Olá, eu sou a Kaori Janssen, sou da Engenharia Química no FSU Campos Pelotas e sou o bolso de sinalização científica orientado pela professora Pátia Castanha. E vou apresentar sobre o projeto de construção de um sistema combinado de eletrocoagulação e eletroxidação para tratamento de fluxos industriais alimentado por energia solar e fotovoltaica. Então vamos ao trabalho. Convencionalmente, o tratamento de fluxos industriais se dá por métodos biológicos, fisico-químicos ou químicos. Todos esses têm vantagens e desvantagens, embora nenhuma tenha uma aplicação universal. Visando um método mais eloquente, os processos eletroquímicos vêm ganhando destaque na indústria, visto que apresentam características como o mínimo risco de emissões tóxicas ou reações violentas, possibilitam o tratamento tanto de espécies orgânicas quanto de inorgânicas e não envolvem a adição de reajuntos químicos tóxicos, além de possibilitar a retirada de metais presentes na instrução. No entanto, o emprego de ditas técnicas se registre, em certo modo, pelo elevado custo da energia elétrica. Em pesquisas recentes, mostrou-se que a combinação de técnicas eletroquímicas de eletrocoagulação e eletroxidação em um único reator se tornou um processo capaz de alcançar a eficiência na remoção de poluentes de atuantes industriais. E mais então, o que é cada uma dessas técnicas? A eletrocoagulação consiste na geração do agente coagulante diretamente no meio eletrolítico pela oxidação do eletrodo. Como materiais do ânus estão entregados por ligas de pleno de alumínio que, ao se oxidar, passam para a solução agindo como agentes de coagulação. E no eletrodo, que funciona como cátodo, ocorre a formação de íons hidroxilos. Estes se combinam com os íons metálicos, formando íons hidrometálicos que favorecem a formação de focos. Estes são separados da solução por flotação ou decantação. Já a eletroxidação pode ocorrer ou de forma direta, onde os poluentes são absorvidos na superfície do ânulo e então destruídos por reações anódicas de transferência de elétrons, ou de forma indireta, onde os acidentes fortes, que são eletroquimicamente gerados, e os poluentes são destruídos por reações de oxidação com o êxito exalientes. Visto tudo isso, o objetivo do nosso trabalho é desenvolver um sistema eletroquímico combinado de eletrocoagulação e eletrooxidação para tratamento de afluentes, alimentado por energia solar fotovoltaica. Após pesquisas biográficas, ficou definido que o vetor a ser construído seria adjacente a um decantador, separado apenas por uma parede, como o nosso é desta figura. O nosso sistema conta com, além deste decantador, um painel patroaico, uma bateria, uma fonte de tensão de corrente e uma bomba de circulação. O decantador opera com circulação da corrente elétrica bipolar e conta com placas de DSA sendo ânimo e placas de ácido inóxido sendo cático, além de placas de acuminio que estão expostas entre as duas primeiras. A conclusão de instalação do sistema se deu no bancário móvel para que o painel patroaico tivesse as melhores condições de incidência solar. Obrigada!